Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deu meia noite e eu sumi LF de Molinder Meia noite e eu sumi O coro tá com medo Deu meia noite e eu sumi O coro tá com medo Meia noite e eu sumi O coro tá com medo Geralt soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geralt soltando fogo e eu fudendo, fudendo Virada de ano, eu gato candela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso Mas o do Flamengo novo já tá aqui no cor Com a bermuda e o tênis da lalá Rock nasce do pente alongado Speed chegando no balde que abre o caminhão Quando abre o ar O balde passa cheiroso As piranha de olho Querendo jogar Luz faixa Rua peda armada forte No copão dói Lanterna verde red Sobra relante Ela quer se envolver de novo Mas sou criminoso E o romance não dá Safada Se tu quiser um lance Foda de traficante Vamos lá pro pico pé Te mostra Vai tomar botada Suca de ababra Muito concentrada Luz faixa Vai tomar botada Sequência macabra Leitinho na cara Safada Vai tomar botada Suca de ababra Muito concentrada Luz faixa Vai tomar botada Sequência macabra Abra leitinho na cara Safada Leite LF 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 De Molina